O canal SBEB, o seu canal de conteúdo de engenharia biomédica na internet. Olá comunidade de engenharia biomédica do Brasil, meu nome é Leonardo Rocha, eu sou diretor substituto do Inmetro e queria convidar a todos para assistir o webinar que vai ocorrer agora no dia 9 de abril às 14 horas. Nesse webinar, o Inmetro, em conjunto com a Visa, vai apresentar aspectos relacionados à regulamentação de ventiladores pulmonares nesse contexto de combate à pandemia do coronavírus. Conto com a presença de todos vocês, dia 9 de abril, 14 horas.